Música E aí filhos aqui com mais um vídeo comentado aqui pra vocês, dessa vez gameplay de Shinzao caras E como muita gente me pede pra eu mostrar as runas e as mestres, eu resolvi que agora eu vou fazer diferente nos vídeos Eu vou mostrar as runas e as mestres que eu vou utilizar no jogo, no caso isso só na minha conta principal Porque no Road to Ranked não tem como fazer isso, já que eu não tenho o runa e as mestres, não tô level 30 Então aqui no caso o Shinzao, ele tá um champion muito forte nesse último patch, por isso que eu resolvi fazer vídeo dele Inclusive eu tô jogando minha melhor de 10, eu ganhei 6 games e perdi 1 Aqui ó meu histórico com o Shinzao, só win, teve aqui que eu perdi em normal game E a primeira Ranked eu perdi porque é um cara quitou, mas podem ver que meu score tá muito bom também Então ele tá extremamente forte, se você tiver uma boa visão de jogo você consegue estompar muito fácil com ele E é o seguinte, as runas no último patch ou no penúltimo, não me lembro Elas tomaram um buff e algumas outras tomaram um nerf, mas no caso de attack speed tá extremamente OP Porque é o seguinte, quando você pega as marks e as coincidences e coloca de attack speed No final, você ganha 29% de attack speed ao todo, só nas marks e nas coincidences E o Shinzao, ele é um ótimo champion de attack speed porque a cada 3 hits ele recupera a vida E isso é ótimo, cara, sério, no começo da jungle você não vai perder vida e vai poder dar um counter jungle muito legal no jungle inimigo Nas amarelinhas, eu vou falar BR, amarelinha, azulzinha, vermelhinha, grandona Nas amarelinhas eu coloco armor, pra você não tomar muito dano da jungle Aqui eu coloco cooldown reduction porque quando você tem cooldown reduction com ele Você vai curar muito mais, vai ganhar bastante attack speed do W E o principal desse cooldown reduction é o E, que é o gap close No qual você vai em cima do inimigo e dá aquele slow, que é o E do Shinzao E um pouco de MR, né, pra não tomar muito dano de mages As mestres eu uso essas aqui, 21, 6, 3 A árvore de utility pra movement speed, né, pra você andar mais rápido Um pouco de armor pra jungle E ataque, e principalmente o fist Quando você mata um inimigo você restaura 3 de vida e 1 de mana, o que é muito bom, ok? Eu vou dar play aqui então, vou jogar um normal game Lembrando, eu não vou jogar ranked porque ainda tô na minha melhor de 10 Pretendo fazer vídeos de ranked, ok? Eu vou tentar dar bastante dica nesse vídeo, tá galera? Então, essa introdução aí foi bem comprida, deve estar uns 2 minutos, 3 minutos, não sei Tô aqui em game, caras, meu time temos um Vel'Koz provavelmente no mid Um Fisk provavelmente vai top porque ele tá de TP E um Shane Support com uma Caitlyn AD Carry No outro time, eles tem o Shinzao Jungle também Que não é uma coisa muito interessante Já que vai ser uma Mirror Jungle Que é uma coisa que não acontece em ranked Por isso não é interessante ter acontecido isso no vídeo, mas Do mesmo jeito a gente tenta Dar uma contornada nisso aí Ah, os caras vão querer fazer Plays meio doidos O Shin vai começar no Blue Esse invade muito, muito crazy aí Ah, ok, cara É o seguinte Você normalmente na jungle vai começar com o seu Q Você vai dar um auto-ataque no Blue Opa E peguei a FB Nice Começamos com um ótimo invade Eu não vou voltar pra base Vou continuar aqui A Caitlyn vai voltar Acho que ela vai comprar mais potions Ah, mana potions O cara deu um face-check ali Muito lindo É você Vai sempre começar com o Q na jungle Ok A não ser que, por exemplo Alguém dê um invade E você precisa dar um gap close E alguém Você começa com o E Mas Sempre começa com o Q Você vai dar um auto-ataque E vai apertar aqui Isso vai dar um reset, ok Ahn Ah Shane top Oh, Deus Normal game O Shane tá desaute Achei que ele ia suporte Mas pelo jeito vai ser 2 mid Porque A vida é louca E Normal game As 4 e meia da manhã É isso Mas ok Nossa, comecei errado aqui Mas ó É isso aí que vocês vão fazer Vocês vão dar um auto-ataque Vamos apertar o Q Pra dar o reset Foi um Lixe bem lixo O primeiro Smite é nos 390 De De vida do mínimo Então quando tiver mais ou menos No 390 Um pouco abaixo Nunca acima Você dá o Smite Isso é óbvio Eu vou vir aqui Vou fazer os lobos Ok Vou pegar o W Cada 3 hits Eu curo um pouco de vida Então tá aí ó Eu não vou perder quase nada de vida Eu usei uma potion lá no No head só E aqui eu já vou Recuperar quase minha vida inteira Nesses dois pequenos Tá aí ó Só que você tem que fazer isso sabendo Que ninguém vai roubar teu blue Se você tiver alguma dúvida Se o cara vai roubar teu blue Nada feito Entendeu Esse próximo Smite Se eu não me engano é no 410 410 Então Tá aqui 410 Depois de fazer isso Você sempre faz os lobos Pra você pegar o level 3 Depois de fazer isso Você dá uma olhada Como tá puxado E tá puxado Eu vou fazer A Big Wraith Aqui normalmente Você vai ter que usar uma potion Isso se você quiser ficar full life Senão não precisa Mas é sempre bom ficar full life O shin deles Eu creio que vai tentar Um gank No top Ou no mid Então eu vou ficar aqui Vou tentar dar um lane gank Aqui no top Ver se eu consigo Tenho quase certeza Que esse team vai tentar Algum gank por aí Já que o mid O bot O top Tá puxado Chegar aqui Deixar esse rise Puxar Aí é só o shin acertar O taunt dele E é sucesso O shin não pegou o taunt O shin tá level 3 E não pegou o taunt Meu deus do céu Normal game Normal game Pessoal Normal game Vamos fazer as raids aí De novo É que tá a diferença De uma rank De novo Gold pra cima E de um normal game Se fosse uma pessoa Que pensa Teria pegado o taunt O que não foi o caso Pelo menos tiramos Do rise da lane Apesar de não ter pego o kill Vou tentar no rise De novo Eu acho que ele guardou Mas Não guardou nada Ah Deu o taunt Mais uma kill aí E o cara tomou o gank ali no mid Agora eu vou lá ajudar ele O shin deles vai vir aqui Eu vou ficar aqui O shin deles tá provavelmente fazendo as raids E o Zed Colocou uma ward aqui Ward Eu vou quebrar essa ward Só a ação Que é verdade Que é o speed O cara flashou Tá sem flash O shin deles tá por aqui Opa, entrou em cooldown aí, hein, amiguinho Nossa, o que que o Sifis fez O inimigo tem que se fazer O que é que vamos Isso aí, isso aí, isso aí Boa Mais uma kill aí Vamo que vamo Eu já tenho o gold pra fechar minha lanterna E fazer uma bota Então vou base agora Fazer lanterninha Essa lanterna tá extremamente OP, tá pessoal Então Sempre faço Fazer uma bota Duas potions Vai que nem Eu vou dar um gun Que tomou muito dan Esse shin Começou de Magic Mantle Cara, esse shin Não vai ganhar esse rise Esse é o problema Tá, é quase sete minutos Já já Os buffs vão nascer Vou colocar uma ward Lá no blue deles O demasian Não vai retratar O shin eu acho Que tá nessa parte Debaixo do mapa Tem essa impressão Eu vou fazer os lobos Ou as raids Delas Que já já Vai nascer esse blue Então é o tempo Quer dizer Eu creio Eu que começou ali Olha o shin aqui Foi Já era Ah, eu tomei 3 itens da torre Não Eu tentei usar o R pelo shield Mas não rolou Se eu não tivesse usado o meu ult Eu teria Acho que eu não teria tomado Terceira hit da torre Mas rolou um dive Bem legal ali Já to com 5 kills E uma assist Vai nascer o blue Ele começou no red Ele viu que a gente Invencia o fervo red O blue vai nascer nos Oito e uns quebrados Tá, vamos fazer Vamos fazer puro armor Então já vou rushar Um handuin Apesar que tem o rise Mas Eu faço uma espiritiva e sage Pra ele depois Vou fazer o red Eu vou pegar o blue Vou dar o terceiro blue Pro Fizz Já aqui Como é que tá esse Fizz 002 Mais uma kill Aqui pros caras Mais uma kill Em cima do shinzal Tá O espírito do warrior Nunca se rompe Um inimigo Ha sido slavido Tudo tranquilo Eu até pingaria Pra ir no drag Agora Mas aqui Ele tá sem vida Nenhuma Então é um pouco Perigoso Mas eu faço ele solo Depois Nessa outra coisa interessante De shin É que Level 6 e 7 Se você já tiver Lanterna Você consegue solar Fazer essas raids Agora Esse negócio de deixar o terceiro Ou o segundo blue É o seguinte Cara Se teu mid Tá indo muito bem No começo do jogo Você dá o segundo blue Se você acha Que você vai conseguir Fazer mais que o cara Você pega o blue No caso Que ele Rise E o cara Tomou um gank ali Vai pra cá Amigão Vai rolar Chase Acho que tem um Ard aqui Abraço Eu acho que O shin já fez O head dele O warrior O head dele Não foi Quase Certeza Já fez o head Eu vou tentar Ir nesse Rise Vamos ver o que acontece Opa Ele tinha que ter dado Já era Já era Puxar essa torre agora Não sei se dá pra dar dive nesse Eu vou tentar Se dá pra dar dive É Um Rise Deixa quieto Ah Vou fazer os raids Dar o bot Acho que esse Vio cos Mata Apesar que suporte Mas mesmo assim É Matou Seu time tem destruído um torre Eu demorei pra fazer o drag nesse jogo Já era pra mim ter feito, mas como eu fui lá no top daquele Pananáue Tem blue? Não só tem blue, como tem um Xin Zhao ali Drag, drag, drag Tchau Sempre olhem enquanto teu Smite ta atirando Pra vocês saberem quando dar o Smite Ok, tudo tranquilo Nunca façam dano, caras Sério Não façam danos no Xin Zhao Danos? Por que eu falei no plano? Nunca faça dano no Xin Zhao Eu não vou fechar esses Randuinz agora Eu vou pra X-Drinker Ah, mas X-Drinker é dano, vem Sim, mas tem o Ryze ali Sempre quando tem um AP meio forte É interessante você ter uma X-Drinker, tá Vai faltar dinheiro ainda pra Pro resto das coisas Eu normalmente faço a Mercury, tá Mas vai faltar dinheiro pra tudo, então Bora Esse aqui já tá bem forte Quer dizer, eu acho Ai, que doidão Se matou Ele não vai morrer Uau Aqui é um piso E um espelho atrás dele Eu acho que esse Ryze nem vai aparecer no jogo, na real Oh, cara O chat é sempre o melhor, velho Meu Deus Vou fazer esse lobo aqui Os caras abandonaram, tu O teu time tem destruído o recurso O que é que eu falo, é verdadeiro Eu nunca falo E aí Ei, eu vou falar Ah Quase que eu tomo essa Quase que eu tomo essa Um inimigo foi morto. Um inimigo foi morto. Um inimigo foi morto. Num inimigo foi morto. Somos morreram com honra! Faltou um inimigo. Um alívio foi morto. Um alívio foi morto. Um alívio foi morto. Meu rei, eu vou pegar esse Blue, eu não vou deixar o Blue pro Fizz não. Tô indo muito bem nesse jogo pra deixar o Blue. É, ele vai querer vir. Tá, eu vou fazer as raids então. Os caras querem puxar a mid de bom. Defende essa torre. Fiz, tá? Boa. Nossa, ele usou a sombra em cima de todo mundo do time dele. Eu tô sem bota. Tá, eles voltaram. Whatever. Ah, chinta bot. Tá, vou fazer esse red aqui. Eu tô matando bastante a jungle pra conseguir as 25 stats da Feral Flare. Pra conseguir o upgrade dela aqui, quando eu dar 25, ela se transforma num outro item. E aí ela vai estacando conforme você mata os minions. E também aumenta a range da tua ward. Tipo, em vez de ser essa range aqui, ela vem mais ou menos até aqui. O que é uma boa coisa pra você roubar o Dragon, essas coisas. Barão. É bom também pra você não ter que chegar muito perto do Bush pra você guardar. Já tô com 2.5k. 16 minutos de jogo já tá rolando esse stomp. 16 minutos de jogo já tá rolando esse stomp. O centro de grana foi salvado. Giants Belch. Pra pegar os 400 de vida que ela dá. Esse cara tá morto. Essa missão. Ela não mata bem. Muito menos o Ryze. Acho que o blue deles nasceu. Eu vou lá pegar. Ele tem destruído um turcão. Os caras tão puxando tudo, meu Deus. Tá, matei 19. Com esse blue que eu vou pegar agora vai ser 20. Eu acho que não tem blue. Um inimigo foi destruído, e a sua fé teve a sua escolha. Um inimigo foi destruído. 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 Uma de debat ter em pontoçu. Um inimigo foi destruído, pro seu raço. Um inimigo foi destruído. Um inimigo foi destruído. Ultimately, um inimigo foi destruído. Seu equipe destruiu um Inhibitor Não é desistente Um alívio foi derrubado Seu equipe destruiu 8 Vídeo! Se tem algum amigo aí que joga jungle ou não joga muito bem, não sei. Manda aí pra ele, ele vai curtir o vídeo, eu espero. Deixa o seu like, seu favorito, me adiciona no Facebook, me segue no Twitter. E é isso aí, Fênix aqui, valeu, falou e até mais, caras.